Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Piscianos e piscianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você está no Espaço de Gratidão. Eu sou o Felipe Santos e vamos para mais uma leitura semanal coletiva e intuitiva para o signo de peixe. Essa é uma leitura coletiva e intuitiva, portanto, não vai restar com todos, nem tudo que eu disser aqui vai restar na sua energia. Pega para você somente aquilo que é seu e assista também seu ascendente e sua lua aqui no Espaço de Gratidão. Então, para quem não assistiu ainda a leitura de peixes abril de 2024 da Xuliana lá no Alto Brasília, já está disponível. E no final do card tem o vídeo lá, né? No final do vídeo tem o card para você clicar e assistir a leitura da Xul lá, que está incrível para vocês, piscianos e piscianas, tá? Queridas almas e infinitas de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e ativa o sininho. A interação e participação de vocês mostra para o YouTube que o vídeo é bom e assim ele recomenda para mais pessoas, isso ajuda muito a gente. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, gratidão por você existir. Fica até o final e se gostar da energia, vem fazer parte da família se inscrevendo no canal. Para você que está voltando ou retornando, você que já é um veterano ou uma veterana, um inscrito ou uma inscrita, gratidão por voltar. Gratidão você também por você existir. E não se esqueça de deixar nome completo para receber energia de cura rei que é as quintas-feiras, tá? Pessoal, tem mais um recadinho muito importante aí e uma ajuda que eu preciso de vocês. É o seguinte, está rolando uma rifa aqui no Espaço de Gratidão, valendo um casal de ciganos em resina, o valor dele é, o valor do casal é 300 reais, tá? Essa rifa, ela tem o único, exclusivo e intuito de ajudar a Darcy. É uma pessoa que sofre de lúpus, ela precisa de ajuda para comprar a medicação para continuar o tratamento dela. Então, toda a verba, toda a receita arrecadada através dessa rifa será revertida para ela. Nada ficará para o Espaço de Gratidão, nem para mim, nem para a Ju. É tudo para ajudar a Darcy, então vamos junto, que a tua ajuda pode salvar uma vida, tá legal? A agenda está aberta para quem quiser curso ou atendimento, tá? Meu contato está na descrição do vídeo ou no comentário fixado, é só me chamar. Beleza, vamos lá então. Salve Cigano, salve Cigana, salve Santa Santa Cali. Ciganos e Ciganas, energias, motivos, acontecimentos, orientações, direcionamentos para Piscianos e Piscianas. Qual que é a lâmina regente aqui para a Semana de Peixes? Temos a Aliança, que inclusive ela também estava nesse fundo lá para Capricórnio. Vamos lá. O que nós temos? A Cegonha. Tem uma nova aliança aí na vida de Piscianos e Piscianas. Tem algo novo aí que envolve, né, parceria, né, aliança, contrato, tá? Vamos lá ver acordos. Vamos lá, vamos lá. Salve Tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa. Tarô, espiritualidade, energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo do signo de peixes. Piscianos e piscianas precisam saber fazer o que podem esperar dos próximos dias. Tem algo novo chegando aí na vida de vocês e estejam receptivos e receptivas, tá legal? Vamos lá. Energia, três lâminas. Certo. Temos a Torre, a Justiça e o Ais de Copas. Uau, 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 uau. Que maravilha. Vamos lá, mais três de energia, dois de copas. Estamos falando de amor, hein, peixinhos e peixinhas. Vamos lá. Provavelmente estamos falando de amor. Dois de copas. Oito de copas no tempo da leitura. Lembrando que oito de copas está com a Torre. Gente, quem vive de passado é museu. Está na hora de seguir em frente. Para de querer. Que mania feia de querer figurinha repetida. Para com isso. Três de copas. Três de copas. Vamos lá. Dez de copas. Olha, muita carta de copas aqui para vocês. Estrela. Estrela. Enamorados. Gente do céu. Que energia é essa? Anjo 181 tem mensagem para você lá no Google. Tá? Bom, bora lá então, né? Dentro da leitura, oito de copas. Está na hora de deixar aí ressentimentos. Mágoas para trás. Tá? Vou dizer para você o seguinte. Piscianos e piscianos. Piscianos. Você sabe que o fogo machuca. Por que que você vai colocar a mão lá? Lá. Você não vai colocar a mão. Né? Estou falando isso por quê? Porque, gente. Duas coisas. Tem um grupo de pessoas. Um grupo de piscianos e piscianas. Que precisam desconstruir algumas coisas para conseguir seguir em frente. Nós temos o seis de copas aqui. Há uma possibilidade de retorno para quem quer. Para quem quer uma reconciliação, há possibilidade. Mal. Se você não ressignificar algumas coisas, não desconstruir alguma coisa e não parar de ficar olhando para trás, você vai repetir padrão. Você vai repetir padrão. Você precisa fazer esse processo até para que você entre em uma energia de equilíbrio, né? E justiça com o teu par amado. Com o teu par amado. Para quem não quer, Felipe, pelo amor de Deus, eu não quero reconciliação. Então, desconstrua algumas coisas aí a nível emocional do passado. Está na hora de desconstruir isso, destruir isso. Descriar isso na sua vida. Seguir em frente. Porque existe aqui um amor predestinado à justiça e dois de copas. É coisa de destino. Coisa de predestinação. Chegando na tua vida. Chegando na tua vida. Tá? Então, preste atenção. Porque também, que antes a gente age de maneira imprudente, a gente acaba tornando algo lindo e maravilhoso. Que poderia ser um Dharma e a gente transforma num Karma. Então, preste atenção. Porque a justiça com o seu de copas faz a necessidade de você curar questões do passado. De você curar a sua criança interior. Algumas crenças limitantes relacionadas a relacionamento. Tá? Pelo jeito que a gente está falando de relacionamento. É muita carta de copas. A única leitura da semana inteira que teve. Só carta de copas e arcanos maiores. Vocês repararam nisso? Só tem carta de copas e arcanos maiores. Então, assim. Aqui. A necessidade de você ser mais justo, justa com você, pra você conseguir até, né, curar algumas questões, né? O ar de copas aqui, mais uma vez. Como eu estava falando. Quem quer reconciliação tem uma possibilidade muito grande, mas precisa parar de olhar pra trás. Porque se continuar, né, na primeira briga, traz toda a vida passada de volta, vai dar merda. Não vai funcionar. Tá? Agora, pra quem não tá, não quer reconciliação, nada. A mesma coisa, precisa aí ser mais justo com você. Buscar equilíbrio entre questões aí do passado, né? Se curar, se amar. Tá? Temos um novo amor aqui, mas precisa seguir em frente. E eu vejo vocês seguindo em frente. Eu vejo que tá muito linda essa carta. Como eu falei pra vocês, dois de copas e telas, né? Tô falando de um amor de alma, um encontro de vida passada, um encontro pré-destinado. Um amor pré-destinado. Que faz com que você siga aí em frente e pede também que você faça a sua paz para seguir em frente. Porque aqui é o amor que vem pra ficar. É o amor que vem pra ficar. Pra você casar, pra você conseguir família. Família aqui é família feliz, vida feliz. Dez de copas, gente. Realização emocional, tá? E aí, nós temos também aqui, oito de copas com o namorado. Trazendo aqui uma energia pra você, né? Pisciano, pisciana. De você seguir em frente e buscar aquilo que vai te trazer crescimento. Fazer a sua escolha, tá? Nós estamos falando aqui de uma parceria de vidas passadas. Pra alguns, inclusive, eu vou dizer pra vocês, porque isso foi uma coisa que eu senti no começo da leitura. Alguns de vocês podem reencontrar um amor de lá de infância. De quando vocês eram crianças, adolescentes. Sabe? De um passado bem distante. Que aqui, ó, é pré-destinado. Nós temos a intervenção divina. Nós temos as estrelas aqui. Trazendo esse bom momento pra você, pisciano, pisciano. Nós temos toda uma guiança e uma sustentação da espiritualidade. Aqui é um amor pré-destinado. E todas as cartas dizem isso aqui. Nós estamos falando de um amor de vidas passadas. Uau! Gratidão, universo! Mensagem final com oráculo dos mestres e acentos. Sabe? Toda essa eternidade branca. Os doze raios sagrados. Vamos lá. Quem que nós temos aqui? Olha isso! Temos aqui Kamakura. Kamakura. Eu sou a transmutação e a sabedoria. Eu sou a transmutação e a sabedoria. Eu sou a transmutação e a sabedoria. Uau! Vamos lá. Tô tentando ver se tem algum anjo, mas não tem aqui, tá? Nenhum anjo hoje aqui pra você. Ah, não. Seu anjo 181. Pra vocês aí tem lá no Google sim, tá? Vamos lá, então. Kamakura. Kamakura. Mestre Kamakura. Essa carta indica a necessidade de usar a sabedoria e o discernimento que estão presentes em você para resolver todas as questões que o afligem. Com o uso da sabedoria que você pode transmutar... Aliás, perdão. Com o uso da sabedoria você pode transmutar toda a situação negativa e evitar que suas emoções o conduzam a escolhas e decisões desastrosas. Presta atenção nas escolhas que você vai fazer. As emoções humanas são responsáveis por todo tipo de desordem e calo nos diferentes planos do planeta Terra e só quando o homem aprende a controlá-las e dominá-las, exercendo assim o seu poder de discernimento, a análise e julgamento imparcial, torna-se possível uma elevação e um desenvolvimento pessoal maior. Portanto, procure abrandar suas emoções intensas e exercite mais o discernimento e a sabedoria que você possui, evitando tomar atitudes precipitadas e passionais. Assim é. Tá feito, tá feito, tá feito, tá feito. Gratidão. Nos vemos na próxima leitura. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Quem quiser falar comigo, quem quiser agendar consulta, quem quiser agendar curso, meu contato está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Pra quem quiser comprar rifa também, é só me chamar. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.